O anime começa com Junichi, o nosso protagonista, indo até o seu encontro. Ao chegar no local, percebe que tem muito mais casal do que o habitual, ou como ele, alguém estava esperando por alguém. Passando horas e horas, viu o local esvaziando e a garota nunca chegou. Dois anos se passaram e ele ainda sonhava com aquele dia inesquecível. No meio de seu sono, é acordado pela sua irmã, Mia, caminhando até o colégio. Observam a garota mais popular do colégio, Morishima. Por não serem os mais populares, pensam que não tem chance. Pois um de seus colegas de classe foi rejeitado. No intervalo do colégio, Kaoru chega para almoçarem juntos, mas fazem uma proposta. Quem perder, não já quem pôr irá buscar. Junichi acabou perdendo e foi obrigado a comprar. Voltando, acaba escorregando e sendo ajudado pela Morishima. Observando ver o garoto achar seus olhos adoráveis. E diz um até logo. No mundo da lua, é acordado por Hihoku. Após comerem, estudem, Junichi não encontra o Mehari em lugar algum. Procurando por todos os lados, esbarra na Morishima. Que ajudou a carregar os livros. Agradecendo o garoto, fica bobo e seu amigo chega de repente. Por conta de ter encontrado livros mais dezoitos. Tocando em seu peito, percebe que o sentimento de dois anos atrás está voltando. E seu coração está sentindo aquele calor novamente. Depois daquele dia se fechou e nunca quis mais saber de relacionamento. Até encontrar a Morishima. Mesmo sendo quase inacessível, decide tentar a sorte. Brincando com seus colegas, a garota pulou nas suas costas para brincar também. Andando, ele se encontra com Miyah. Que age de forma grosseira, com Morishima. Saindo do colégio, pergunta o motivo que foi tão mal educada. Miyah está com ciúmes de sermão. Por estar se apaixonando pela garota. Mas ao olhar para o lado, encontra a Morishima nas fontes. Por estar gripado, oferece um aquecedor para a garota. A observa e acha sua beleza fora do comum. Criando coragem, se declara. Morishima ficou muito feliz com a confissão. Mas prefere não aceitar. Por conta de gostar de garota mais velhos e maduros. Senchão, por ter sido rejeitado mais uma vez. Só entra no seu quarto e decide dormir. Porém, ele não conseguiu. Pois está com uma cara horrível. E decide dormir na enfermaria. Ao chegar no local, encontra a Morishima dormindo. Acordando. Percebe que o garota está observando. Envergonhado. Diz que não está se sentindo bem. Junichi pergunta o motivo que os dois estão se falando casualmente. Morishima não liga de ser sua amiga e sente um pouco de atração por ele. Ela curte o homem que seja líder, forte e carismático. Junichi não tem nenhuma dessas qualidades. Então decide treinar com seu melhor amigo para ficar mais forte. De repente, Morishima aparece querendo participar. Mas sua amiga impede dizendo que ela sempre foi assim. Por estarem de embora. Convida os dois para irem juntos. Conversa vai e conversa vem. Entra em um assunto bem peculiar. Revela que esse ano, todos os garotos mais populares da sala. Se declarou para a Mochirima ao mesmo tempo. Ela teve que se virar para rejeitar todos. Aqueles que Morishima rejeitou uma vez. Rejeitaria novamente sem nenhuma preocupação. Abalado. Para de andar. E seus sentimentos que tinha por ela voam com o vento. No dia seguinte, sua cara estava feia novamente. Ao encontrar Morishima, seu humor melhorou em 100%. Tentando conversar com o Miyasu. Esconde atrás do garoto e sai correndo. Pergunta a sua irmã o que está acontecendo. Ficando irritado, diz que ele é mal. Fala com ela e quando vê Morishima, fica tudo bobo e alegre. Indo jogar o lixo, encontra a Misson que obriga a ir até o clube de natação. Ao chegar no local, ela se veste. Porém, encontra a Rikibi que não permite por ser a presidente do clube. Após serem expulsa, decide ir até a biblioteca. Pegando alguns livros, volta e encontra a Morishima dormindo. A cobrindo, fica observando a sua beleza até acordar. A vendo novamente se declara. Mas dessa vez, a garota não diz nada e permite que o Misson continue gostando. E dá um beijo na testa de Junichi. No dia seguinte, o garoto estava muito animado e inspirado para fazer tudo. A professora estranhou e decidiu perguntar. Respondendo que ao amor, suas amigas aparecem também e desconfiam. Até Morishima o pegar emprestado. Pedindo um beijo na testa novamente. Dessa vez, não quer dar. Por conta da sobrancelha do garoto, não está bonita. Mas ela permite que ele dê um beijo nela. Porém, tem que encontrar um lugar que ninguém jamais viu. E não pode ser vista por ninguém. Ao chegar no local, diz que é agradável e irá deixar ele escolher o local. Só se não for uma parte do corpo comum. Ao beijar, Junichi fica todo animado. E decide subir. Por achá-lo safadinho demais, não permite pedir para que ele sente. Voltando para a escola. Durante diversos dias, Junichi ficou pedindo para beijar o mesmo local. Não querendo, ligou para a Rikibi. Pergunta se pode deixá-la mimá-la por conta de ser mais velha. A mesma responde que pode. Se caso ele realmente amar, não vai odiá-la. E todo garoto quer mimar aquela que ama. No colégio, Junichi tem uma fantasia de alimentar Morishima como se estivesse sendo sequestrada. Ao chegar em casa, gostou muito. Está gostando cada vez mais do garoto. Na saída do colégio, seu irmão convida para ir às compras. Aceitando elas o fato de empregado. Ao olhar para o lado, encontra a Mushirima coletando bichinhos de pelúcia. Assustando, conseguiu fazer com que ela capturasse a convida para ir a um local. É o mesmo que da última vez foi deixado plantado. Mas revela que se encontraram no mesmo local há um ano atrás. E aproveita da situação para convidá-la para passar o Natal com ele. Não podendo por conta de seus avós que vêm da Inglaterra. Mas o convida para passar a véspera de Natal com eles. Chegando atrasado, revela que o local é a piscina. Após se divertirem, revela que seus avós não irão chegar hoje. Por conta de seus voos que atrasaram, sua família decidiu não vir por conta desse encontro. Então o hotel de suas avós ficaram especialmente para eles. Após tomar um banho, pergunta o motivo que ele não foi espiá-la no banho. Triste. Acha que ele não a ama mais. Esse tempo todo ficou esperando a confissão do garoto e isso nunca mais aconteceu. Pedindo desculpa, diz que a ama e os dois se beijam em uma linda cena. Dez anos se passaram e a relação entre os dois só melhoraram. Conversando com Rikibi, Junichi chega em casa e diz que os dois são muito românticos. E a linha do tempo termina com um álbum de casamento. Para não deixar dúvidas para vocês, esse anime tem diversas rotas. Basicamente várias histórias em um só anime com garotas diferentes. Isso não é considerado traição. Apenas ele vai se apaixonar por garotas diferentes em diversas rotas. Espero que gostem. Há dois anos atrás ele desistiu que ela aparecesse e estava prestes a ir atrás. Sentindo uma dor tremenda no peito. Não sabe como irá encarar a garota no colégio. Ida embora triste, encontra Kauru que pede uma carona para ele escolher um bolo para o natal. No colégio, é acordado por Kauru de uma forma diferente. Fertando como um casal, ela dá um suco no garoto. Ao cair, vê uma cena divina. Envergonhado, dá um suco e desmaia o garoto. Acordando na enfermaria, Kauru pede desculpas por ter feito isso. E passou esse tempo todo com Junichi. E decide convidá-lo para trás do colégio. Ao chegar no local, encontra Kauru com uma amiga. Pedindo a opinião sobre um relacionamento. Ao mês, se declarou para um garoto. Mas esse tempo todo, ele não deu a resposta. Até que hoje, ele pediu um beijo a ela. Não sabendo o que dizer, se caso perdi novamente, pede ajuda a Junichi. Ou mesmo fala para enviar uma carta sobre a decisão. Kauru fica encarando o garoto, achando que ele não seria capaz de ser tão cuidadoso. Mas caiu do cavalo. Voltando para casa. Kauru diz que trabalha para ajudar a sua mãe. Por conta de ser apenas as duas em casa e tem que ajudar. Junichi entra no assunto de mais cedo. Porque achou que ela se declararia ele. Envergonhada, fica paralisada. Voltando à realidade. Diz que isso não queria acontecer e sai correndo envergonhada. Ficando corada no trabalho. Mas é surpreendida por Junichi, que veio almoçar. Mas não tem dinheiro para muita coisa, então decide apenas tomar um café. Sendo observada pelo garoto, fica envergonhada. Se olhando no espelho, diz que pode estar apaixonada por ele. Ao chegar no colégio, Junichi encontra Kauru discutindo com o pretendente da sua amiga. Entrando no meio da discussão, diz que não pode ignorar o que está acontecendo. Saindo chateada do local, Junichi foi atrás dela no teto para perguntar o que houve. Kauru explica que os garotos estavam rindo da confissão. Ela sempre soube que o pretendente de sua amiga era esse tipo de pessoa, mas apoiou esse tempo todo. Junichi pede desculpas por não ter entendido a situação e se soubesse estaria do lado da Kauru. Curioso pergunta se ela gosta de alguém. Respondendo com uma pergunta, devolve a resposta. Junichi responde que não. Kauru sente um aperto no coração e desabafa. Que desde o ensino médio, a relação entre os dois não mudou em nada. Pensando em alguma coisa para dar um up na relação. Não ficando parado, os dois se beijam sem querer. Envergonhada, fala que o beijo não conta que foi o primeiro selinho de ambos, depois das aulas. Chama Kauru para ir até a biblioteca, por conta de ter roubado o selinho mais cedo. Miá, entra na biblioteca e vê seu irmão. Entrando do demancinho com Kauru para dentro da biblioteca. Ficando sozinhos, pede para beijar seu umbigo de forma de vingança. Ao beijar, sente que a pele da garota é extremamente leve. Se empolgando, começa a usar a língua dentro do umbigo. Porém, sua irmã vê os dois fazendo algo susto. Saindo correndo, os dois se divertem e decidem caminhar no parque. Mas encontra duas crianças que perderam suas bolas. Subindo nos ombros de Juniti, conseguiu pegar. Mas não conseguia caminhar no parque por conta de estar atrasada para ir trabalhar. Juniti está com o coração acelerado e acha que está começando a gostar da garota. Perto do emprego, Kauru vê sua mãe com um namorado. Pensando que seria apenas duas para sempre. Começa a chorar. Juniti percebe que Kauru faltou no colégio. Perguntando para a amiga da garota, diz que ligou para agradecer sobre o que ela fez. Mas infelizmente não obteve a resposta. Pensando que Kauru está no colégio, começa a procurar a garota por todos os lugares possíveis. Ao sair da biblioteca, encontra Ryoku e pergunta se viu Kauru. De repente, aparece a melhor amiga da garota. Dizendo que ela faltou sem permissão e nem chegou ontem em casa. Sem pensar duas vezes, sai correndo para procurar a garota. Por todos os lugares que passam, vê seus melhores momentos. Mas não sabe o real motivo de estar procurando tanto por Kauru. Ao chegar na praia, encontra os mesmos garotos de ontem. Fala que viu ela chorando na praia. Mas quando voltou, não a encontrou. Voltando para casa, escuta Morishima e Rikibi conversando sobre os doces. E lembra que Kauru trabalha nessa loja. Indo até o local, fica escondido do lado de fora. Mas ela o vê e pede para que espere mais 15 minutos, por ser só pausa. Esperando por todo esse tempo, ela finalmente surge e desabafa porque sua mãe está pensando em se casar novamente. Mas se esforça tanto para que as duas não dependem de homem algum, que não quer que sua mãe case novamente. Chorando, Junete diz que é normal chorar e não é sinônimo de fraqueza. Agradecendo pela motivação, dá um chocolate para que ela melhore. Ao chegar no colégio, agradece por tudo o que ele fez. No entanto, os dois marcam encontros sozinhos. Seu amigo diz que cortou o dedo e pede para que ele vá até a enfermaria. Ao chegar no local, vê que a mesma está com a roupa de trabalho porque a de escola rasgou. A convidando para a véspera de Natal. Diz que tem um compromisso triste. Ela comenta que tem um encontro com ele, alegre. Não vê a hora disso acontecer. Na hora do encontro, Junete fica esperando por mais ou menos 30 minutos. Pensando que seria deixado de lado novamente. Agora ela parece muito atrasada. E diz que jamais iria abandoná-lo. Ou leva para a torre mais alta. Por ter medo de altura, pega na sua mão. E fala que não sabia sobre a relação entre os dois. Se era amigo, colegas ou melhores amigos. Mas agora esse sentimento aumentou. E diz que gosta do garoto. Dando risada por não estar acreditando. Pega na mão da garota. Revela que está completamente apaixonada por ela. E não vê a hora de dar um passo à frente na relação. Se beijando. Junete convida a garota para passar a noite em sua casa. Kouaru pede para que os dois dormam juntos. Indo por cima do mesmo, dá um bicho e dorme de repente. No dia seguinte. Os dois passeiam de bicicleta. Enquanto planejam seus futuros juntos. E aí se acaba essa rota. Na terceira. Junete está caminhando ao colégio. Na porta. Vem a garota transferida toda avantajada. Decidindo ir às compras. Esbarra na mochirima. Encantado por sua beleza. Ela pede para que olhe para onde anda. Esquecendo a bolsa com moedas. A garota transferida encontra. Tentando devolver sua voz é muito baixa. E não consegue alcançá-lo. No refeitório. Percebe que perdeu sua bolsa. Porém a garota aparece e devolve. Não conseguindo manter a conversa com o garoto. Sai correndo envergonhada. Se lembrando de encontrar o salgado. E sobrou apenas um. Dando para o seu amigo. Decide agradecer da forma correta. Encontra a Mia. Pergunta se viu. Uma menina de cabelo vermelho. Quando menos esperava. A mesma surge nas suas costas. E se apresenta como Sae. Agradecendo por ter encontrado. Sua bolsa volta para casa. Mas no caminho a encontra. Com medo de um cachorro. Por estar sem coleira. Junichi decide ajudá-la a passar. Mas ao ver o tamanho do cachorro. Ela fica com medo. Mesmo assim sai correndo. Dando água. Para ver se Sae é a calma. Mas de repente surge o Kouaru. Que se apresenta como sua amiga de classe. Acha a roupa de Kouaru muito bonita. Junichi pergunta a sua amiga. Se está contratando. Ela responde que sim. Mas para isso Junichi. Decide treinar a garota. Para conseguir falar mais alto. Se passando pelo instrutor. Faz um treinamento. Para que o estômago da garota. Expanda mais. O próximo teste. Para conseguir carregar o produto do cliente. Acaba escorregando. E deixando o carry café. Quente no garoto. Sua irmã chega a vir na hora. E pega os dois de calça riada. E interpreta tudo errado. Pedindo desculpas pelo ocorrido. Mia decide tirar pedra papel tesoura. Quem ganhar. Vai ser obrigado a ir nas costas do perdedor. Junichi acabou sendo derrotada. E obrigada a levar Sae nas costas. E os dois se divertiram muito. De cavalinho. Junichi. Vê Sae conversando com a máquina formalmente. Vendo uma certa evolução. Mas não conta muito. Por conta de ser apenas uma máquina. Pedindo para que converse com as garçonetes reais. Não sai uma palavra. Voltando envergonhada. Diz que não conseguiu. A ninã da garota fala para ela imaginar. Que os garçonetes são apenas uma máquina. Após imaginar. Conseguiu conversar formalmente com as pessoas. Depois das aulas. Dá algumas atividades para fazer. Diz que tem apenas 3 minutos para trocar de roupa. Na hora exata ela conseguiu. Agora tem que trocar para o tag de banho em 1 minuto. Ao trocar. Sem querer tropece. Cai por cima do garoto. Sem ter nenhuma maldade. Acabou apalpando os melões. Mas sua irmã chega bem na hora. Interpreta a cena errada. Tomando alguns tapas na cara. Sabe o que fazer para ajudar no treinamento. Uma sauna. Ao chegar no local. Trocam de roupa. E vão direto aos peixes que o curam. Colocando seus peixes. Saia fica dando gritos estranhos e diferentes. Envergonhado. Junichi desmaia. Por ter escutado Saia fazendo barulhos estranhos. Mia convida Saia para treinar em casa. Ao chegar no local. Ficam horas e horas jogando. Quando percebendo. Já era tarde demais. E Mia pergunta. Se não quer dormir na sua casa. A visão dos seus pais. Eles concordaram. Junichi acha que a garota está muito bonita. E fala que a considera como uma irmã mais nova. Porém Saia não quer ser vista dessa forma. Ao amanhecer. Mia percebe que seu irmão ainda não acordou. Indo até seu quarto. Percebe que o garoto não está lá. A cena muda para ir no colégio. Treinando Saia para conseguir falar mais alto. Depois das aulas. Saia irá na entrevista de emprego. Junichi se convida para acompanhar. Ela ansiosa. Ela diz que passou na entrevista. Voltando para casa. Desabafa que não pensa em fazer faculdade por enquanto. Por causa do seu novo trabalho. Mas pede para que seja seu instrutor para sempre. Aceitando. Duas vão para a cafeteria para ver como ela está se saindo. Seus amigos falam diretamente para ele. Que agora não pode mais ajudar a garota que gosta. Corado. Prefere não comentar. No colégio. As amigas de Saia. Pergunta se não quer compartilhar no turnê. Para saber quem é a menina mais bonita do colégio. Envergonhada. Decide não aceitar. Saia convida Junichi. Para um parque de diversões. Após se divertirem. Pergunta se não quer compartilhar com ela. De melhor casal. Aceitando eles vão embora. Vendo o casal segurando as mãos. Pede para que possam segurar do mesmo jeito. Não entendendo o que Saia disse. Tenta disfarçar dizendo que não foi nada. Ao chegar no ponto de ônibus. Pede novamente. Dessa vez Junichi escutou. E pegou na mão da garota. E foram embora para casa. Ao chegar em casa. Junichi se isola no quarto. E começa a pensar como pode se declarar. Não conseguindo achar a resposta certa. Decide dormir. Os dois tem um encontro em um restaurante. Que as amigas de Saia falam de comer o doce de banana junto com o hospedeiro. Irão ficar juntos para sempre. Junichi está muito desconfortável nessa lanchonete. Ao ver o sorvete. Percebe que é um suco. Não deixando sobrar nada. Começa a comer desesperadamente. A hora tão aguardada chegou. Duas pessoas se apresentam no torneio. Até chegar a hora da Saia e do Junichi. A garota ficou muito nervosa. Porém. Ele pegou em sua mão. E a tranquilizou. Subindo no palco. Todas as pessoas ficaram impressionadas por estarem combinando. Não conseguiram ganhar. E ficaram apenas em segundo. E com o prêmio ganharam um bilhete privado de um quarto nos cinemas. Chegou o dia do Natal. De diversas pessoas felizes e contentes no cinema. Os dois gostaram muito do filme. Não sabendo colocar seus sentimentos em palavras. Escorrega. E fica por cima da garota. Chorando de felicidade. Fala que está muito feliz por ter o conhecido. Criando coragem. E se declara para a Saia. Saindo do cinema. De se dever a árvore de Natal. E nesse momento começa a nevar. E com essa belíssima cena. A rota termina. Há dois anos atrás. Voltando para casa após ser rejeitado. Esbarra uma garota que está atrasada para a Saia de Natal. Voltando ao presente. Está com muita vontade de ir ao banheiro. Sendo correndo. A encontra no balanço. Percebendo que tem homens atrás. Confundem com um tarado. Todos eles se apresentam. Mas ela prefere não se apresentar. Então sai correndo. Achando estranho. Não falam nada. No dia seguinte. Junity está caminhando para o colégio com sua irmã. Mas do outro lado da rua. Percebe que Nanazaki está lá. Conversando com a Rikibi. Só decide entrar para o colégio. Na hora do almoço. Por coincidência encontra. E procurando um gato também. Junity fica surpreso. Por quando sempre estarem se encontrando em lugares diferentes. Nanazaki acha que o mesmo é um tarado. E se não quer olhar para baixo da sua saia. E vergonhado tenta espiar. Mas era apenas um bait. Por ser do clube de natação. E se apresenta como Nanazaki. Do primeiro ano. E da mesma sala de sua irmã. Após as aulas. Encontra a garota tomando água. Observando o rosto do garoto. Percebe que tem algo escrito. E explica que sua irmã pediu para o mesmo. Ganhar um prêmio. Da viagem a loja ao lado. E para não esquecer de fazer isso. Nanazaki o convida para ir até a loja. Para ver se ganha. Conseguindo apenas o sexto prêmio. Os dois dividem e compram doces. Na praia os dois conversam um pouco mais. E descobrem que são ambos pessoas legais. E prometem sair novamente. No colégio. Seu amigo o convida para ir até a biblioteca. Por surgir um boato que é a bibliotecária. Transferida é muito bonita. Após ver. Realmente é muito linda. Mas viu Nanazaki copiando as matérias. De seu amigo de matemática. Junichi. Fala que não é assim que se aprende. É melhor que tenha uma pessoa que a ensine. Sofrecendo ela aceita. E consegue aprender de forma mais fácil. Pedindo ajuda para Junichi. Dê como conversar com seu irmão mais novo. Porque ultimamente ele está muito distante. E não querendo conversar. Deixando o assunto de lado. Ao chegar em casa. Pergunta para Mia. Se conhece o irmão de Nanazaki. Mas não sabia nem que ela tinha irmão. Chegando atrasado. No colégio. Recebe uma bronca da diretora. Por ter chegado atrasado. Voltando para a sala. Que recebe um tapa no popô. E tem a solução para o irmão da garota. A encontrando conversando. Repara que os melões infláveis da Sae. É muito avantajados. Dizendo que se as duas tivessem. Coisas desse tamanho. Iriam ser mais atraentes. Nanazaki sai bravo do local. Pedindo desculpas pessoalmente. A garota aceita. E vão juntos para a praia. Juni e Ti. Falar que de vez em quando. É muito bom mimar seu irmão. Por conta dos homens gostarem de ter atenção. Agradecendo por tal motivação. Chega em casa e o cobre. Ao deitar na cama. Sente que está começando a gostar de Juni e Ti. Sempre quando está perto. Se sente protegido. E palpita seu coração. Nos mostra um frame de ontem. Que ele a convidou para irem ao parque. Junto ao seu irmão. Mas o garoto acabou ficando doente. Porque dormiu sem o cobertor. Já que estavam lá. Decidiram curtir o parque de diversão. O primeiro foi a montanha russa. Juni e Ti ficou com medo por conta de sua altura. Mas o último brinquedo acabou sendo a casa assombrada. Ao entrar no local. Fica com muito medo. Mas mantém a postura. Porém. Começa a ver diversas alucinações. E vê Nanazaki como se fosse um lame. Pegando na sua mão. Coloca na sua boca. Voltando ao normal. Os dois decidem ir embora. Nanazaki se lembra de quando os dois se conheceram. E foram nesse local. Pedindo para se balançarem. Os dois vão no mesmo balanço. Mas fica em uma posição que consegue ver tudo. Irritada com a situação. Sentando no colo do garoto. Como forma de punição. E dá um beijo na sua boca. E sai correndo. Ao se encontrarem no dia seguinte. Ela age formalmente. Como se nada tivesse acontecido. Tentando entrar no assunto. Ela corta na hora. E pede para que vá na loja com ela novamente. Aceitando. Decide esperar o treinamento da garota acabar. Percebendo que está demorando muito para voltar. Decide ir até o clube. Para ver o que está acontecendo. Mas a encontra chorando. E saindo correndo desesperada. Sem entender o que está acontecendo. Pula na piscina com ruptudo. E assegura para que não pule. Então desabe. E começa a chorar no colo de Juniti. Voltando para casa. E explica tudo o que está acontecendo. Que uma caloura foi selecionada para o nado de costa. Então vai continuar treinando para se tornar a melhor. E o convida para passear no natal. Juniti sem nada para fazer. Decide aceitar. Os dois ficam na barraca para ajudar a escola com fundos. Após vender tudo. As representantes cuidam do local. E então a Nazaki o convida para ir em um local. Chegando lá percebe que é uma fonte termal. Ficando apenas de toalha. No final do episódio. Os dois estão olhando o mar. Juntos se prometem cuidar um do outro. Há dois anos a Thais. Sakura encontrou Juniti. Que a convidou para sair. Porém. Ela pensou que foi um encontro. Foi apenas para comprar presente para dar a uma garota que ele gostava. Apesar de tudo. Gostou do passeio. Dois anos depois. A mesma está caminhando para o colégio. Mas acaba esquecendo uma coisa e voltando para buscar. Cortando o caminho. Fica presa no buraco. Por conta de estar engordando bastante. Mas aparece Juniti para salvar a sua vida. No recreio. Começa a comer diversos bolinhos. Percebendo que está engordando um pouco. Desse de fato de dieta para emagrecer. Entrando aos bolinhos que sobrou para Juniti em forma de agradecimento. Sakurai fala para todo mundo que quer fazer dieta. Mas sempre está comendo alguma coisa diferente. Encontrando Juniti na escada. Os dois decidem voltar juntos para casa. Passando no parque de diversão. Sem lembrar dos momentos de quando eram crianças. Tentando usar o escorregador acaba ficando presa. E M.A. chega bem na hora para ajudar. Ao chegar em casa. Fica com medo de subir na balança. Criando coragem. Decide se pesar. Mas ficou triste porque ganhou alguns quilinhos. Indo correndo para o colégio por conta de estar atrasada. Juniti passou antes e deixou o buraco um pouco mais aberto. Para que Sakurai consiga passar. No dia seguinte vão juntos para patinar. Sakurai não consegue porque sempre foi ruim nesse esporte. Porém acaba escorregando e apalpando algumas partes interessantes. Kanae dá algumas dicas para Sakurai. Que observou o acontecimento e viu o momento em que ele apalpou seus melões. E a reação do garoto foi muito boa. E agora vamos para a próxima prova. Para conquistar o coração de Juniti. No recreio Juniti decide comer bolinho. Mas lembra de algumas partes da Sakurai e começa a palpar. Nas suas costas aparecem as veteranas da garota pedindo ajuda para carregar o quadro. Ao chegar lá elas o convidam para ajudar no festival. Sem nada para fazer decide aceitar. No dia seguinte todos eles se divertem muito. Indo embora entrega as luvas. Que fiz a ele de presente de natal. Aceitando toca na bochecha dela e agradece pelo presente. Mas não comprou nada e pede para que escolha o que quiser. No dia seguinte as garotas do clube fazem um chá ao ar livre. Para agradecer a ajuda de Juniti que ele fez no festival. Porém estava muito frio. E decidiram entrar para dentro. Tentando ensiná-lo a fazer chá. Acabou sendo um desastre. Após se divertirem muito. Todos vão embora e Sakurai cai por cima do Juniti. Que o desmaia. Em casa recebe a ligação de seu amigo. Querendo ver algumas revistas e jogar alguns jogos. Na véspera do natal. Mas lembra que tem um compromisso com Sakurai. Então pede para que vá hoje para sua casa. No dia seguinte Sakurai chega na casa do garoto. E toca a campainha. Pedindo para a Miyada ir atender. Não escuta ela falando nada. E decide ir. Ao chegar lá vê Sakurai atualmente acaba caindo. E vendo seus colhões. Após se vestir todos conversam entre si. Mas as duas acabam dormindo. Vendo que estão em um sono gostoso. Decide dormir também. Ao acordar Sakurai percebe que já está de manhã. E decide ir a si mesmo. Ao chegar no local seu pedido foi para que seus sentimentos cheguem a Juniti. Kanae fala para Sakurai que quer apimentar um pouco mais a relação entre os dois. Mas Sakurai não liga se a relação entre os dois ficarem assim para sempre. Do jeito que está. Por conta de gostar do mesmo desde o primário. Se encontrando. Ao amanhecer o convida para o clube de chá. As garotas falam que ele e Sakurai dariam um belo par. Envergonhado com isso sai correndo da sala. Após as aulas a mesma aparece na sua sala para entregar o chocolate. Por conta de ser dia dos namorados. Comendo. Agradece por ter feito isso a ele. Como forma de gratidão entra no clube. Porque a líder é vice-líder. E não se... Em mais um dia o prótese está voltando da sua rejeição amorosa. No qual a garota nem menos tem explicação do porquê não ter ido. No entanto acaba trombando com uma garota na sua frente que pede desculpas por estar com pressa. Ao voltar das férias é convidado para um fliperama com seu colega de classe. No caminho acaba encontrando a Aizuji. Por estar trabalhando no comitê e ser uma ótima representante de sala está sempre ocupada com diversos afazeres. Voltando para casa Tachibana sente uma forte vontade de ir ao banheiro. Saindo correndo acaba vendo uma garota no balanço. Ao acabar sua saia levanta. E vendo o que não deveria. Logo a mesa fica muito brava e Tachibana se apresenta junto de seu amigo Mihara. Ela fica impressionada porque geralmente tarados não se apresentam. E logo foi embora. Botando medo nos dois. Queria denunciá-los. No dia seguinte caminhando até o colégio com a Aru. Dá uma dedada no Tachibana que logo fica com muita raiva. Com a Aru fala que é um tipo de cumprimento. Mas ele responde que gostaria de ser cumprimentado assim. Ficando envergonhado e sai gritando para tu seu colégio que tem um tarado na sua frente. No entanto Nanazaki vê tudo o que está acontecendo. Na hora do almoço a Tachibana não sabe o que pedir para comer. No entanto Nanazaki pede para que decida logo. Porque está atrapalhando as pessoas que querem comer. Envergonhado pega apenas curra e come junto de seus amigos. No fim da tarde pega um refrigerante para tomar. Mas encontra o mesmo garoto que sua mãe falou que os alunos gostavam. Mas acabou perdendo o mesmo devista. Na sua frente surge Nanazaki e de repente. Pegando o gato no colo Tachibana fica muito envergonhado. Ela pergunta se quer ver o que tem debaixo da saia. Ao falar que sim ela mostra. Mas o que tem apenas um maiô. Ele fica muito decepcionado. Mas ela não vai deixar que o mesmo apalpe nenhuma de suas partes macias. Logo ela revela que é colega de classe da irmã do mesmo. Então se apresenta como Nanazaki e sai correndo por conta de ter batido o sinal. Ao chegar em casa a irmã do mesmo pergunta se fez alguma coisa para Nanazaki. Se lembrando que não. A mesa não sente tanta confiança e pede para que ganhe uma viagem. Por conta de estar tendo uma promoção se caso comprar um mangá ganhará uma viagem. Já no dia seguinte Tachibana decide beber água. Mas encontra Nanazaki e dá risada porque a irmã do mesmo desenhou na testa dele sobre a viagem. Curiosa a pergunta se está livre no final da tarde. Então vão juntos para o mercado. Nanazaki é responsável pelos trabalhos domésticos de casa. Por conta disso tem sempre que fazer compras. Dando os cupons para Tachibana ele conseguiu apenas o sexto prêmio que é 500 ienes. Caminhando juntos na praia ele comenta que a mesma garota muito esforçada. Além de cuidar da casa ajuda o colégio com trabalhos voluntários. Nanazaki elogia que sempre quando vê o mesmo fica com um olhar bem bonito. Já que descobriu que Nanazaki faz trabalhos voluntários. E colheu o lixo que estava na praia. Logo Nanazaki fica envergonhado e dando risada ao vê-los esforçando. No dia seguinte Tachibana recebe a notícia que tem uma nova garota que ajuda na biblioteca. Além de ser muito bonita e atraente. Ao chegar no local ninguém consegue ver. Pois tem muitas pessoas na frente. Karoa pede para que faça barulho para que consigam ver a garota. Não querendo fazer isso sem intenção acaba chamando a atenção de todo mundo. E logo aparece Nanazaki. Pedindo para que fique quieto por conta de estar atrapalhando todo mundo que está querendo prestar atenção. Tachibana percebe que Nanazaki é muito ruim em matemática. Caso não consiga tirar uma nota boa não vai ter tempo para focar no clube de natação. Vendo que ela está realmente com problemas. Decida ajudá-la depois das aulas para que não perca os treinos. No fim dos estudos Nanazaki solta que tem um irmão mais novo. Mas ultimamente não anda conseguindo falar com o mesmo com tanta frequência. No entanto ela pede para que esqueça e logo vá embora para casa. Pensativo em casa para saber como pode ajudar. Acaba indo para o colégio. Mas chega atrasado novamente por continuar mangá até a tarde. A professora pede para que se esforce um pouco mais. No entanto acaba recebendo um tapinho no popô. E logo vindo a sua mente como pode ajudar a mesa. Ao chegar até ela descobriu como pode resolver o seu problema. No entanto acaba reparando que a colega de classe da sua irmã tem partes volumosas e bem chamativas. Então começa a comparar de todas as garotas que estão na mesa. Mas Nanazaki fica muito irritada e se retira. Lashimana se encontra com ela. Mas é repreendido pela líder do clube. Por estar espionando as garotas. No entanto fala com voz alta que adora mexericas pequenas e não liga para o tamanho. Pergunte todas terem sua beleza. Sabe que foi aquilo tudo para uma pessoa. Conseguindo conversar com Nanazaki. Pede para que espere um pouco no final do treinamento. Voltando juntos para casa. Decide conversar um pouco na praia. E Tashibana sabe o motivo que ambos não se falam muito. Talvez esteja faltando Nanazaki mimar um pouco mais o seu irmão mais novo. Garotos sempre gostam de ser mimados. Nanazaki o agradece e dá o presente que seu irmão acabou não gostando. Tashibana aceita e pede para que a mesa experimente e brinque um pouco. O brinquedo dos Power Rangers. Ao se transformar e fazer golpes. Tashibana acaba vendo algo mais. Após brincar bastante aparece criança pedindo para que se transforme. Ao fazer isso eles ficam muito alegres. E dá o brinquedo para que eles possam brincar entre si. Agradece Tashibana por ter ajudado nos seus estudos em matemática. Graças a ele pode focar no clube. Ao chegar em casa cobre seu irmão e se deita. E fica pensativo em como começou a gostar tanto assim de Tashibana. E não vê a hora de se encontrar amanhã. Nos treinamentos a líder do clube está vendo que ultimamente o tempo de Nanazaki está ficando muito ruim. E não sabe como pode fazer para conversar ela sobre isso. Voltando para casa Tashibana recebe alguns convites para o parque de diversão. Lembrando do irmão de Nanazaki decidir convidá-la junto de seu irmão. Mas ele ficou doente. Ao chegar no local os dois se divertem bastante em brinquedos diferentes. Até chegar no de terror o mais cabelo possível. Ficando juntos lado a lado. Acabou aparecendo o fantasma. No entanto Tashibana fez o possível para não gritar ao lado de Nanazaki. E manter a postura. Andando acabou recebendo um pó que deixou alucinado. Então começou a ver diversas coisas diferentes até espíritos. Ao chegar na hora da atração principal. Ficou com bastante medo junto de Nanazaki. Até chegar outro pó de alucinação e chegar Nanazaki como Lame. Pegando seus dedos achando que era Lame. Incostou na boca e pediu desculpas por conta de não estar muito bem. Mas ela não ligou muito. Apenas ficou bastante envergonhada. Sentando juntos para descansar. Nanazaki o chama para ir no balanço. No entanto de uma forma bem estranha. Começando a balançar Tashibana consegue ver tudo embaixo para cima. Ficando envergonhada. Sentando o colo e dá uma punição. E lasca um beijo na boca do garoto. Assim saindo correndo muito envergonhada. Já no dia seguinte ele se encontra. E Tashibana está bem envergonhado com o que aconteceu ontem. No entanto ela o chama para irem juntos em uma loja. E logo ele aceita. Percebendo que ele está demorando bastante para aparecer. Pergunta para as amigas da Mesa o que aconteceu. Nanazaki acabou ficando até mais tarde no treinamento. Ao chegar no local vem a Mesa discutindo com sua líder Kisukaha. Por conta de não ter selecionado para natação de costas. Sendo correndo por todo o local muito chateada. Tashibana vê toda a situação e vê a Mesa muito triste. Então pula na piscina. E perto de Saita. Tashibana consegue pegar a Mesa e pula juntos na piscina. Assim começando a chorar nos ombros de Tashibana. Voltando juntos para casa. Ela explica que não foi selecionada para o nada de costas. E sim a novata que tem números melhores. Ela saiu correndo por conta de não querer ser vista chorar. E agradece Tashibana por tudo. Logo mesmo revela que gostou muito de ver ela chorar. Por conta de ter conhecido um novo lado dela. Falando que chegou a sua hora de ir para casa. Pergunta se está livre agora. Mas algo corta e convida para passar o Natal junto da mesma. Não tendo nada para fazer Tashibana decidiu aceitar. No dia seguinte enfim chegou o festival escolar. Ambos passaram juntos vendendo comida na barraquinha. De repente surge o clube deixar no local. Pedindo para experimentar a comida para ver se é bom. Se caso não for vai dar a nota zero. Por conta de ser rivais do clube ao experimentar. Percebe que está muito gostoso e pega pelo prato. Após vender tudo o que estava disponível na barraquinha. Chega a líder do clube de natação. Pedindo para que descanse um pouco. Por conta de ser a vez dela ajudar. Então vão limpar a barraquinha. Jantando juntos. Ela o leva para um local afastado. Ao chegar percebe que está dentro da mata. Sentindo um cheiro meio estranho. Sai correndo para ver o que é. Percebendo que é uma fonte termal privada. Que poucas pessoas sabem. Entrando na fonte ela chega de toalha. Ao entrar também. Ela confessa os sentimentos para Tashibana falando que o ama. Então mesmo também confessa e logo se beija. Para fechar mais a rota com o final feliz. A próxima rota é com a amiga de infância. Que sempre foi apaixonada por Tashibana. E um belo dia o convidou para ir juntos escolher um presente. Achando que se ele encontre acabou caindo do cavalo. E foi apenas para escolher o presente que a garota que amava. Mais tarde ela descobriu que Tashibana foi rejeitado. Em uma manhã bem bonita. Sakura é acordada pela sua amiga Kanae. Que sempre acorda a missa para ir juntos para o colégio. Por conta de Sakura e sempre acordar atrasada. Indo juntos para o colégio. Sakura acabou esquecendo seu uniforme de ginástica em casa. Voltando para buscar e tentar cortar o caminho. Mas fica presa no buraco. E de repente aparece Tashibana para salvá-la. A missa que está presa no buraco. Conseguindo tirar Sakura de cima. Ela fica em uma posição estranha. E agradece por ter a salva. Mas ele pede para que faça uma dieta. Por conta de estar sempre engordando. Sakura é uma garota que é péssima em esporte. Mas na hora do almoço. Kanae fala que a missa está comendo bastante. E dá uma dica para fazer a dieta do vento. Imaginar que está comendo uma coisa gostosa. No entanto Kanae sabe que Tashibana deve ter falado alguma coisa. Por conta de Sakura é sempre ter gostado de comer bastante. A cena muda para Tashibana na sala de aula junto do seu melhor amigo. Entregando a revista que vocês sabem qual é para o mesmo. Fala que gostou da garota de cabelo curto. E seu amigo fala que parece bastante com Sakurai. Ficando assustado acaba derrubando a revista. E a representante da sala chega de repente. Achando que a mesa iria abrir um envelope. Entrega para os dois e pede para que não se esqueça do trabalho. De repente surge Sakurai. Aceitando Kanae sabe que Sakurai é apaixonada pelo seu amigo de infância. Tashibana se convida os dois para ir juntos fazer exercício no domingo. E ela aceita sem pensar duas vezes. No final da aula. Faru pede para que esperem para ir juntos em uma loja. Ambos os garotos tem uma coisa para fazer sozinhos. Ao chegar na escada do colégio ficam vendo algumas revistas. Até escutaram um barulho. E Tashibana percebe que é Sakurai que estava comendo. Perguntando se vai realmente conseguir fazer essa dieta. Ela comenta que dessa vez certamente vai. Passando no barquinho. Kusei sempre brincaram quando eram pequenos. Ela fica presa. Ao chegar em casa se pesa. Mas descobre que ganhou ainda mais peso. Tentando fazer exercício. Percebe que está bem enferrujado. Ao amanhecer Tashibana está bem atrasada. Mas se lembra que Sakurai ficou presa. E decide abrir um pouco mais o buraco. E está na cerca. E avisa ficar muito animada ao conseguir passar. Pensando que emagreceu. Enfim chegou o domingo. O grande dia para fazer exercícios. No entanto Sakurai é péssimo em patinar. E logo Tashibana chega para ajudar a mesa. Pedindo para que segure a sua mão. Ele decide patinar sozinha. Mas acaba ficando descontrolada. Perto de ficar no chão. Tashibana acaba agarrando suas partes volumosas. E assim acaba deixando bem envergonhada. Após escarar um pouco. Kanaya fala que a mesa ganhou alguns pontos. Quando Tashibana relou nas suas partes macia. O mesmo ficou bastante envergonhado. No dia seguinte Tashibana está lembrando. O tamanho das partes volumosas da sua amiga de infância. E fica palpando um doce. Até chegar o Zuki Hiba. Presidente e vice-presidente do clube de chá. Pede uma mão para carregar um quadro até o clube. Além de ser amiga de Sakurai. Então as duas convidam mesmo para tomar uma xícara de chá. Decidindo tomar. As duas falam que vira em média. Sakurai sempre fica falando de Tashibana. Envergonhada chega de repente. Sakurai está na sala. E logo quando se senta bate o sinal. As duas pedem para que Tashibana ajude no festival de fundação. Por conta de não terem meninos no clube. Vendo que não tem outra opção. Decide aceitar para ajudar as garotas. No final das aulas Sakurai chega no clube. E pede para que Sakurai consiga reclutar novos membros. Por conta de ambos estarem quase acabando o colegial. E com apenas um membro o clube não pode continuar. Então pede para que tente recrutar Tashibana para o clube. Envergonhada enfim chegou o dia do festival. Tashibana ajudou bastante as garotas com os fazeres do clube. Voltando juntos para casa Sakurai o convida novamente. Mas nesse momento o garoto não tem interesse nenhum. Por estar nevando bastante está ficando frio. Tashibana quer ir para casa. Mas Sakurai pede para que espere um pouco. E entrega as uvas para ele. Já que a dele havia perdido. Colocando a mão na pochete da mesa. Fica muito envergonhada por não ter dado presente nenhum para a garota. Sakurai responde que está tudo bem. Enquanto a mesa quiser um presente é só falar para Tashibana que irá comprar. Os preparativos para o próximo festival enfim chegou. Diversos clubes estão fazendo a sua parte para ajudar. Ao chegar no clube. Sakurai percebe que Tashibana está no local. No lado de fora está muito frio. Todos querem ir para dentro. As garotas o convidam novamente para o clube deixar. Mas ele não responde nada. Tashibana percebe que esse local vai ficar bem vazio no ano que vem. Já que ambos vão se formar no final deste ano. Mas Sakurai promete que vai recrutar novos membros para o ano que vem. Já que ambos vão se formar no fim deste ano. Tentando fazer chá Tashibana é muito ruim. Então Sakurai decide o fazer. Voltando juntos para casa a presente pede para que não caia. Por ser muito desastrada ela acaba caindo por cima do mesmo. Andando juntos para casa Sakurai o convida para onde Kaoru trabalha. Mas pede comida apenas para ele. Ao ver o bolo na sua frente fica com água na boca. Sakurai prefere não comer. Mas Tashibana sabe que ele está com muita vontade. Sakurai conseguiu pensar no presente dessa vez que é pastor no santuário com ele. Aceitando a proposta ela fica muito animada e pega o bolo de Tashibana. Mas ele sabe que a mesma que ele entrar em dieta e fala que sua amiga está na frente do estabelecimento. Sendo uma mentira ela fica muito irritada e morde o dedo do garoto. Tashibana fez tudo isso para ajudar na dieta de Sakurai. Porém ela não gostou nem um pouco. Ao chegar em casa recebe um telefonema do seu amigo. Perguntando se podem passar juntos no final do ano. No entanto Tashibana acabou marcando um compromisso com Sakurai. O chamou-no de traidor por não conseguir jogar e ler aquelas revistinhas. Tashibana pede para ver hoje. Perguntou de ter alguma coisa que caiu emprestado. No dia seguinte Tashibana está tomando banho. Mas a campanha começa a tocar e chama pela sua irmã. Mas ninguém responde. Senão deu banheiro para ir juntos percebe que é Sakurai. Mas sua toalha acaba caindo e ela vê tudo. Sakurai chegou tarde demais para ir juntos para o santuário. A garota veio para conversar um pouco com Mia. Perguntou de ter bastante tempo que as duas não conversam. Sakurai trouxe alguns bolinhos de queijo para comerem. Tashibana pergunta se não está de dieta. A desculpa de Sakurai que dessa vez não colocou muito queijo. Ao se trocar para ir juntos para o santuário. Pede para Sakurai cuidar Mia. Após se trocar acaba adormecendo na sala junto de Mia. E Tashibana não perde oportunidade de dormir também. Percebendo que perdendo bastante horário. Decidem juntos. No santuário Tashibana percebe que sempre estudaram juntos. Mas Sakurai sempre ficava com medo e distraindo Tashibana que queria estudar. Mas mesmo assim conseguiram passar de ano. Tashibana entrega para Sakurai escrever os seus pedidos e pendurar no quadro. Após fazer isso todos têm a sorte. Todos eles estão com bastante. Mas Mia está com ainda mais. Eu decidi de Sakurai que o clube deixar ter novos membros. Sua dieta seja um sucesso e que os sentimentos cheguem até Tashibana. Enfim terminou as férias e todos tiveram que voltar para o colégio. Kanae está torcendo esse tempo todo para Sakurai conseguir namorar seu melhor amigo. No entanto ela não sabe se quer progredir. Por conta de sempre ser amigos um do outro. Ao olhar para o lado percebe que ele está almoçando sozinho. Conversando com o mesmo convida para se tomar um suco. Escolhendo um chá Tashibana percebe que ele está empenhando um pouco mais. E a convida para ir junto ao clube de chá. Ao chegar no local percebe que não tem ninguém. Mas de repente chega a líder e a vice-presidente falando que tiveram um duelo contra Haruka. Se caso ganhasse ela iria entrar no clube. Mas acabou perdendo o feio. No entanto Tashibana não sabe o motivo que elas convidaram Haruka para o clube. Por conta mesmo se formarem sendo junto com elas. Sabendo que isso é verdade elas convidaram novamente Tashibana para o clube. O garoto está ficando cada vez mais confortável no clube. Por conta disso dessa vez vai pensar. Voltando juntos para a casa novamente. Tashibana pergunta que se caso encontrar novos membros o clube irá fechar. A garota responde que sim. Mas para que isso não aconteça precisa encontrar mais dois membros. Para animar a mesa Tashibana convida para comer um bolo. No entanto não tem dinheiro para as bebidas. Não podendo recusar comida Sakurai quer pagar o bolo. Então sai correndo para a loja. No dia seguinte Tashibana se encontra com as garotas do clube. E pergunta como anda Sakurai. As duas respondem que ela está como sempre. Antes de ser uma garota muito popular com os homens. Elas logo perguntam o que os dois são e acham mesmo bonita. Tashibana revela que realmente acha a garota muito bonita quando está comendo. As duas estão curiosas. Por achar que os dois fazem um bom par. E pergunta o motivo que não namora. Sakurai está sempre falando do mesmo. Apesar de Tashibana sempre ter vindo ao clube. Apenas para ver a sua amiga de infância. Entregando um cartão para que o mesmo entre no clube. Ele sai correndo da sala de aula. Sakurai chega de repente amando pelo mesmo. No entanto o amigo dele ficou muito triste por não receber nenhum doce. E pede para as garotas. Mas ela não deu chocolates para ninguém. Então fica chateado no seu canto. Os dias foram se passando e Sakurai sempre se esforça a massa para recrutar novos membros. Mas não conseguiu os dois. Enfim se graduam. Sakurai ficou muito feliz pelas duas ter conseguido. Mas começa a chorar por conta de ter passado longos anos. De repente chega Tashibana se parabenizando por terem se formado. E o presente que ela dá. É que finalmente decidiu entrar no clube. Assim fazendo Sakurai se emocionar bastante. Os preparativos para o festival enfim começaram. E as duas visitam ambos que estão bandando bem no clube. O clube está recebendo bastante visitas ultimamente. E o pensamento de Sakurai que sempre foi uma garota muito insegura. Mas com Tashibana constantemente ao seu lado. Tenho certeza que o clube deixar vai se tornar muito popular. Espera que um dia seus sentimentos podem chegar até Tashibana. A próxima rota começa no ano anterior. No qual o festival de fundação estava acontecendo no colégio. Nesse mesmo horário o coração de Tashibana acabou sendo partido em diversos pedaços. Por conta disso não gosta muito dessa época do ano. Nessa época do ano não consegue se divertir até chegar ao Meihara. Para tentar animar o mesmo que não está nada bem. Após ser rejeitado e o mesmo entende isso. Vendo que não tem outra opção. E se delevá-lo para a sua casa. Juntos vão jogar a noite toda. E ver algumas revistas. A cena muda para Yatesuji. Que sempre vê as pessoas se divertindo. Mas ela nunca consegue. Mas o ano que vem espera que consiga. No dia seguinte mesmo está indo para o colégio junto de sua amiga de infância. Que o convida para o festival. Tashibana não se sente muito bem com o natal. Mas sendo passado um ano após a rejeição. Ainda sente muito mal com tudo isso. Mas se lembra da noite que passou junto de seu melhor amigo. Sabe que os dois tiveram um péssimo natal. E não conseguiram ficar com ninguém. Mas tem muitas garotas no mundo. E o ano que vem será diferente. Assim animando seu amigo que estava para baixo no dia. Se lembrando dessas palavras. Quer ir para o festival junto de sua amiga. Ao chegar na sua aula de aula. A professora pergunta. Se alguém quer ser o responsável ou a responsável. Para o festival. Ninguém levanta a mão. Então Yatesuji. Decide ajudar já que ninguém quer. Mas a professora está impressionada. Por conta dela fazer muitas coisas. Vendo que é uma tarefa muito difícil. A professora pergunta se alguém mais quer. Yatesuji. Se vê não se outra opção. Tashibana ser candidata. E todo mundo da sala fica surpreso. Seus amigos principalmente. Por conta do mesmo nunca ter feito isso em toda a sua vida. De repente chega Yatesuji. Que não esperava que o mesmo iria fazer parte do comitê festival de fundação. E se caso precisar alguma coisa é só pedir. Ao chegar em casa. A Miata também está impressionada com a atitude do seu irmão. De fazer parte do comitê de festival de fundação. Após as aulas. Os dois decidem fazer alguns documentos. No entanto Yatesuji. É muito empenhada com tudo. E acabou fazendo todos eles poderem ir. As aulas. E intervalo. Tashibana acha a garota muito empenhada com tudo o que está acontecendo. E pergunta se não quer ajuda com alguma coisa. Ela responde ter uma coisa para fazer. Leva o mesmo até uma sala para procurar algumas coisas. A Aizuji pede para que não feche a porta. E por conta dela só abrir por fora. A deixando aberta. Ou mesmo vê que tudo está cheio de poeira e abre a janela. Mas não contava que o vento iria fechar a porta. Ficando sozinho. A missa fala que uma hora ou outra. Alguém vai aparecer para tirar os dois de lá. Colocando um avental por conta da poeira. Sobe na escada. Olhar para cima. A garota acaba vendo alguma coisa bem agradável na sua visão. Mas fica com bastante vergonha. E pergunta o motivo que aceitou entrar no clube. A Aizuji. Sempre achou uma coisa muito bonita. Ajudar as pessoas e a deixar feliz. Já Tashibana decidiu fazer parte. Por conta de ser uma pessoa desmotivada. Por conta disso. Começou a se esforçar um pouco mais. Dando um grande passo. Logo só se põe. Os dois ainda estão trancados. Até aparecer meia fazendo bastante barulho. Então a chama para abrir a porta. Assim conseguindo sair. Elas vieram para pegar uma fantasia para a peça de teatro. Voltando juntos para casa. De repente chega a irmã de Aizuji. Ah mas a garota fica um tanto quanto incomodada com a sua irmã. Então pega pelo braço e arrasta de volta para casa. No dia seguinte ainda no comitê. Tashibana está sofrendo bastante. Por conta de alguns grupos têm recebido bastante coisa. E outros não. E no que não consegue fazer nada sem Aizuji. Decide chamá-la no clube de natação. Ao chegar no local. Fala para a missa que tem bastante coisas para fazer. Por conta de não ter conseguido equipamentos. Essas tomadas e bastante cópias de panfletos e muito mais. A Aizuji fala que veio no local depois de terminar as aulas. Agradecendo o garoto sair do local e chamar a vilhosa. Pergunte de fazer diversas coisas e substituir os professores. No final da tarde Tashibana está arrumando a papelada e encontra um diário. Ao ler não sabe ao certo de quem é. A Aizuji acabou sentindo falta e foi até a sala de aula. E lá encontrou na mão de Tashibana. Perguntando se o mesmo leu responde que sim. Para saber de quem era. Ao escutar isso pega pelo ocularinho e pergunte ter lido. Sem querer o mesmo acaba perguntando em alguma parte sem querer. Não foi a intenção dele de ler. Acabou pegando em outra parte. Então pede para que a siga até o local. Ao chegar no mesmo. Percebe que estão no santuário. Com uma cara aterrorizante botando muito medo no garoto. Ela revela que não leu nada apenas algumas anotações. Logo Aizuji volta ao normal. E pede para que repita que Aizuji é uma garota sem segredos. E pede para que repita que Aizuji é uma garota sem segredos. A Rupert promete que não vai contar para ninguém. No dia seguinte ele está perto de contar para o seu amigo. Mas ela chega de repente e percebe que ele estava perto de contar. O levando para a sala do comitê. Tashibana pede desculpas e mesmo se tivesse contado para alguém ninguém acreditaria. Uma forma de punição faz o mesmo trabalhar horrores. Os dias foram se passando e Tashibana trabalhando cada vez mais. Ao terminar boa parte em encontrar Aizuji. Trabalhando sozinho entrega um refrigerante. Mas ela não sabe o motivo que o garoto está fazendo tudo isso. Porque ela se considera uma pessoa estranha. Além de saber algumas coisas que está no caderno e se fosse o mesmo se afastaria cada vez mais. Tashibana revela que acha divertido ajudar a mesma. E quanto mais trabalho tem mais animado fica. Achando o garoto estranho e pede para que vá embora. Obedecendo percebe que ela não quer ir para casa. No dia seguinte Tashibana recebe a notícia que Aizuji desmaiou de tanto trabalhar. Indo visitar a mesma. No caminho encontra sua irmã que o leva até o quarto. Ao sair ela resolve acordar e secar o suor. Mas Tashibana vê tudo a cena e fica muito envergonhado. Agradecendo pela visita. Tashibana começa a falar sobre a irmã de Aizuji. Que fica muito incomodada e decide dormir. Voltando para casa Tashibana percebe que aparentemente ela não gosta muito de sua irmã. No dia seguinte os dois se encontram novamente. De repente aparece uma das garotas mais populares do colégio. Mas ela chega bem perto do garoto. Por conta do concurso da mamãe noel mais bonita. E Biki quer participar e Mochirama quer escolher a roupa da mesa. Mas sem medo que seja algo muito vulgar e a competição não permitir. Por conta de ver muitas pessoas de fora. Pode para que não exagerem muito. Mas não está dizendo que não pode. No fim da tarde um cachorro acabou mijando no pé de Aizuji. E então decide carregá-la até um local que possa lavar o seu pé. Ficando envergonhado chega em casa e começa a ter interesse no garoto. No dia seguinte a professora chegou a Aizuji para convencer a mesa. Que não se esforça tanto porque acabou desmanhando no último dia. Para que não fique muito pesado para ela. Não quer acender a luz da árvore de natal e diminuir alguns eventos. A Aizuji não quer fazer isso e responde que vai conseguir fazer tudo dar certo. Conversando com o Tashibana. Ele explica que é melhor pedir ajuda para a pessoa. Que é melhor pedir ajuda para as pessoas. Porque é a melhor opção. Pensando bem ela não concorda no início. Mas após ser convencida. Quase todas as pessoas da sala querem ajudar no festival. No entanto algumas garotas acham que não é justo ajudar no festival. Mesmo se ajudar a glória vai tudo para Aizuji. A presidente. Diversas pessoas da sala concordam com esse tema. Até chegar Tashibana e Aizuji juntos na sala. E surge o rumor que ambos estão namorando. A Aizuji começa a coringar. E mostrar seu verdadeiro lado para as pessoas. Que pessoas assim como elas só sabem reclamar e espalhar boatos falsos que existem. Em vez de estar ajudando fica reclamando. Se caso preferir pode mostrar a todos o trabalho que está fazendo. Deixando a garota sem palavras. A cena corta a parambas no santuário. Aizuji queima seu livro. Por conta de não precisar mais dele. E pede para que Tashibana ser seu. Por nunca ter tido experiência amorosa. Para que seja firmada a relação. Precisa dele para todo o resto de sua vida. Aceitando a confissão da mesma Tashibana beija. Já no dia seguinte Tashibana está correndo. Mas olhar para o lado percebe que Aizuji está sozinha contra diversas pessoas. Mas seu amigo explica que sempre foi assim. Mesmo sendo o foco ela nunca desiste. Kouaru então decide ir para o lado dela. Por conta de ser mais interessante. De repente mais uma garota se junta e Tashibana também. Assim as garotas acabam ficando incomodadas e decidem sair. Ao anoitecer apenas algumas pessoas ficaram na sala para ajudar. Após terminar o trabalho todos querem ir embora. Esse é a tarde de Suji que decide voltar por conta de ter esquecido alguma coisa. Achando bem estranho Tashibana segue a ver trabalhando na sala sozinha. Ao vê-lo. Ela chega até perto do mesmo abraça. Para que não fique pesado. Tashibana pede para que peça ajuda a mais pessoas. No entanto ela é muito orgulhosa e não quer fazer isso. Mesmo sabendo que ela é assim. O garoto continua insistindo. Então ela dá um tapa na cara do mesmo e sai correndo chorando. No dia seguinte ela pediu ajuda para todos da classe. Após chorar todo mundo decidiu ajudar. Para não ficar muito preso na consciência. E no final do dia. Tashibana chama para conversar e pergunta o que foi aquilo. Ela explica que aquela garota no passado não existe. E vai fazer o festival da fundação sentir um grande sucesso. A festa foi muito boa. Todos que compareceram gostaram muito. E graças a ajuda de todos. Conseguiu fazer a tempo. Eijuns fizeram uma festa entre eles na sala. Ao chegar na sala de aula. Tashibana pede para falar um pouco com ela. Ficando em uma sala sós. Ele não fala nada. E Atsushi disse de voltar para a sala. Mas ele agarra e fala que a ama. Tashibana teve uma experiência ruim no natal. Mas depois que se juntou ao comitê. Com a mesma passou a gostar muito mais do natal. E sempre curtiu a outra Atsushi que encontrou no santuário. As duas Atsuki são muito boas. Ficando com raiva ela o golpei de forma incrível. Esse tempo todo eliminou sua verdadeira eu. Depois do que ele disse. E Tashibana fica muito feliz porque a Atsushi. Que ela sempre ama e desiste. Escutando essas palavras cai no choro. Todas as pessoas se divertem muito. E ambas criaram uma promessa que não queria largar um ao outro. Os 10 anos se passaram. E os dois construíram uma família incrível. E voltaram novamente ao festival. Para se lembrar do passado e recordar o que viveram. Agora começa a segunda temporada de Yamagama SS+. Vai mostrar alguns acontecimentos com as meninas que participaram da primeira temporada. A cena volta para Tatsubana. Tatsubana com as suas costas lavadas pela Titsukasa. Ele não entende como chegou nessa situação maravilhosa. Os deuses estão ao seu lado. Ela acaba escorregando e pede para que não olhe para trás de jeito nenhum. Vendo tudo pelo espelho percebe que é sua irmã. Mas era tudo apenas um pesadelo. Ela está acordando para ir ao colégio. Tatsubana fica estressada por parte de ter sido acordada. Um momento tão importante na sua vida. Andando para ir ao colégio. Continua bravo por ter sido acordado. Quanto menos espera Tatsukasa. Ela aparece nas suas costas. Vendo ela como se estivesse apenas de toalha. Ela não entende o motivo que está encarando tanto com o olhar pervertido. Nos é explicado que já passou o meio desse festival de aniversário. Da escola que foi comemorada na véspera de natal. E estão saindo desde então. Mas chega a ser difícil de acreditar. Que tem alguém tão bonito e inteligente sendo a sua namorada. Encarando a garota. É um cara surtudo por estar saindo com alguém tão bonita. Ficando envergonhada. Pergunta se viu um conjunto de perguntas que entregou um dia a noite. Tatsubana estava com bastante sono. Então não conseguiu ver. E como sempre continua tomando as iniciativas. Na sala de aula. A professora pede para que todos os alunos da classe se apoiem em sua casa. Para se apresentem ao conselho estudantil. Ela tem experiência com o presidente de sala. Pede apoio de todos para isso. Ao olhar o mural. Nota que tem diversas pessoas para ser candidatária. Vendo no mural a lista para ser vice-presidente. Está o nome de Tatsubana. Que seu caso lembra que realmente ajudou muito. Quando apoiou como membro do comitê organizado do festival de aniversário. Carol aparece nas costas do garoto. E vira sua cabeça para mostrar. E toda menina que também o colocou como vice. A sua namorada fica estressada. E o leva para conversar atrás do colégio. Isso é como se fosse uma confissão. Tatsubana nunca viu essa garota em toda a sua vida. Acreditando na palavra do mesmo. Olha para o lado e percebe o que está sendo observado o tempo todo. A cena corta para ela estudando. Fica pensando o tempo todo o que está acontecendo. Mas é cuidado pela sua namorada. Chamando para estudar. Se caso quiser ir para o mesmo colégio que ela. Ela sabe que Tatsubana está pensando o tempo todo. Que rolou na hora do intervalo. Mesmo assim não entende o motivo de Kurozaya. Ter o colocado como vice-presidente. Há pouco tempo atrás em saber o nome da garota. Que seu caso sabe exatamente o que está acontecendo. O pai dela é membro do conselho da cidade. Ela é muito orgulhosa e não quer perder para Titsukasa de jeito nenhum. Ela o nomeou para prejudicá-la. Ela pergunta se ficou decepcionada com a confissão. Respondendo que não. Fala se não gostaria que pedisse para tirar seu nome. Titsukasa é muito orgulhosa também. Só precisa ganhar. Para nada de ruim acontecer. Além disso os membros do comitê eleitoral estão fazendo uma pesquisa pré-eleitoral. Amanhã ela vai saber o quão distante está Titsukasa. Tatsubana fica orgulhosa da sua namorada. Mas ela pede para que se concentre em estudar. No dia seguinte seu caso está terrivelmente na reprovação. E está em terceiro na primeira pesquisa. As pessoas não entendem o porquê. Ela é mais conhecida do que todas as pessoas. Ela fez muitas coisas com o membro do comitê organizador do festival de aniversário. Olhando para trás seus amigos estão todas confiantes. Mas sabe que a batalha acabou de começar em Karatitsukasa com o olhar de confiança. Na sala de aula a Titsukasa pede para que não se preocupe. Isso é apenas a primeira votação que está rolando. No mundo da Lua acabou escutando nada. Mas sabe que ela usou a influência do seu pai para corrigir os resultados. Pode ser que ela também tenha conseguido os votos das pessoas graças ao contar do seu pai. Ela quer derrotar não importa o que aconteça. Todos seus colegas de classe estão apoiando a garota nessa campanha e não vai deixar que ela perca. No dia seguinte todos estão espalhando em planfetes para ajudar a sua amiga. Enquanto isso Kurozaia está vendo as pessoas fazer o trabalho duro por ela. Mostrando apenas os dois na sala de aula. Tatsubana acha melhor fazer um cartaz para mostrar um pouco mais sobre ela. Conseguindo conversar a sua namorada. Pede para que faça diversas poses diferentes. Ele acha que virou fotógrafo de revistas socioeducativas. Ela começa a perceber a maldade do Tatsubana. Então fica com uma cara aterrorizada. No dia seguinte Tatsubana foi para a segunda colocação. Chocando Kurozaia por ter aproximado tanto. Ela está feliz e foi tudo graças a mim que conseguiu chegar tão longe. Falta poucos dias para saber quem vai ser a grande presidente do conselho estudantil. Tatsubana pergunta como conseguiu reverter tão rápido a situação. Ela comenta que um dos candidatos deixou cair numa revista na sala de aula. Graças a isso conseguiu roubar alguns seguidores do rapaz. Enquanto isso Kurozaia está todo o tempo pensando que vai perder. Então chegou a hora de colocar em prática um recurso que tem em mente. Na final da tarde uma das amigas de Kurozaia pede para Tatsubana se encontrar com ela atrás do colégio. Indo até lá. As fofocas estão rolando que ela vai se declarar para Tatsubana para fazer o mesinho ao seu lado. Ao chegar até o local. Ela sabe que Tatsubana faz parte do clube da Tissu Kazaa. Quando viu os dois juntos não conseguiu mais aguentar. Dando um sinal que ele está chegando perto dos dois. Parte para cima do garoto e lasca um beijo na boca do mesmo. De seu caso aviou toda a cena. Pegando ele pelo colarinho leva para um local afastado. Assim dando um beijo na boca. Sabe que eles quase se beijaram. Por sorte conseguiu chegar a tempo para que não caísse no troco da besta. Era tudo um plano e Tatsubana caiu como se fosse o patinho. Convidou o gato para sair ele e foi correndo. Assim que a rejeitou partiu para cima e quase roubou um beijo. Tatsubana não entende o motivo de ela se aposentando tudo isso. Com poucas palavras ela fez a mesma coisa quando não viou como vice-presidente. Que é fazer com que os dois se separem para assim conseguir ganhar a eleição. Ela quer que não fique caindo em tucos tão banais assim. Para fazer com que não fique tão convencido. Faz um juramento para não beijar outra garota além dela. No dia seguinte Tatsubana está com muito sono. E Ryuko aparece nas costas do garoto super animado. Enfim chegou o dia do discurso. Amor em as votações para o conselho estudantil. Acho que ele deve estar tão cansado. Por conta de ser nomeado como vice-presidente. Por duas pessoas diferentes. Então não conseguiu dormir. A cena muda para tuas garotas juntos para fazer um discurso. A próxima é a Titsukasa que está muito nervosa. Mesmo assim abraça a Titsubana e vai dar o seu melhor. Fazendo um ótimo discurso outras pessoas gostaram muito de ouvir. Mesmo nervosa no final do A Lógica. E Titsukasa foi nomeada com a presença do conselho estudantil. Na sala de ela Tatsubana não espera que o resultado seja esmagador como aquele. Pelo fato de Kurozaya ter feito um discurso horrível. Era lógico que ele ia conseguir ganhar de lavada. Enquanto isso Kurozaya está muito brava. E vai fazer de tudo para roubar Tatsubana dela. A cena muda para os dois voltando para casa. De repente aparece o cachorro correndo na direção dos dois. Se provando ser uma pessoa que protege sua namorada. Sai correndo na ladeira abaixo. Mas acaba caindo no rio e ficando todo molhado. Para que não fique esfriado pega na mão do garoto e leva para sua casa. Para assim não ficar gripado. Tomando banho de repente ela aparece no banheiro só de biquíni. Se levantando ela acaba vendo as suas partes e assim tomando um tapa na cara. Lavando as costas do garoto agradece por tudo que vem fazendo esse tempo todo. Mas pede para que continue se esforçando ao máximo. Para os dois irem para a mesma universidade. Além de manter a promessa de nunca beijar outra garota. Ficando envergonhado ambos se beijam. Enfim chegou o dia para os dois assumirem o conselho estudantil. A próxima rota de Sakurai. Passou um tempo desde o término da primeira parte. Onde suas colegas de clube se graduaram. Continuam tendo amor não correspondido pelo Tashibana. A cena muda para todos na sala de aula. Onde é a última de todos até se graduar. Algumas pessoas têm a promessa de arrumar uma namorada até lá. Enquanto isso a amiga da Sakurai pergunta se as coisas melhoraram depois do que rolou. Vendo na cara da garota percebe que não rolou nada. Acho que depois da aproximação com os dois tênis. Será questão de tempo até se pegarem. Olhando para trás nota que ele está conversando com seu amigo. Tashibana está devolvendo a revista sócio-educativa que pegou do garoto. Voltando para as duas conversando. Ela acha melhor que se declare nos fogos de artifício. Ficando envergonhada a fala que vai fazer isso. A cena muda para os dois no clube onde estão limpando. Ela começa a falar diversas coisas diferentes. Mas Tashibana só concorda com tudo isso. Pelo fato de estar deitado por não ter dormido na noite passada. Fazendo coisa de adolescente. Tashibana pergunta se ela está com calor. Anda comendo muito e deve estar engordando demais. Ambos vão se pesar. Ao subir na balança percebe que se é muito mais pesada do que antes. Mas era apenas Tashibana colocando o pé. Após pesar sem interrupção nenhuma. Percebe que mesmo assim engordou bastante. Ela lembra do passado. Onde os dois sempre competiam para saber que era mais alta. E Tashibana sempre perdia. Ela acha melhor fazer uma nova competição. Para saber que tem milões maiores. Por ser tarado desde pequeno. Fez tudo isso apenas para saber o tamanho. Acabou perdendo também. Tashibana e Sakurai relembram o passado. Fazendo as medidas um do outro. A cena corta para os dois na praça. Onde a família de Tashibana foi visitar um tio. Estão comendo apenas só macarrão e melancia. Graças a isso não vem se sentindo bem ultimamente. Sakurai oferece a sua ajuda para cozinhar para o garoto. Enquanto sua família não volta de viagem. Após trocar de roubo. Você está indo para a casa de Tashibana. Mas acaba encontrando suas veterinárias na metade do caminho. Comendo alguns petiscos. Pergunta para saber se já rolou alguma coisa entre os dois. Ficando envergonhado apenas pela reação. Sabe que ainda não rolou nada. Dando alguns ingredientes para que ela consiga o tão sonhado amor da sua vida. Ao sair do local. Fica rezando para que se concretize logo. Antes que seja tarde demais. Enquanto isso na casa do mesmo. Eles estão enjoados de tanta melancia. Então sai para comprar um pouco de sorvete. A cena volta para Sakurai caminhando até a garota. Mas na metade do caminho encontra a Maccabi. Um colega de classe. Percebendo que realmente cresceu. Leva a garota para um local afastado. Tashibana percebe toda a cena. Seguindo os dois. Ele é grudando na parede e loja só as roupas. Se confessando para ela. Fica toda envergonhada. Por conta de gostar de outra pessoa. Dizendo para ele. De repente o trem passe. E aparentemente Tashibana escutou tudo o que ela disse. Cena do local pede apenas para que não se arrependa de ter o rejeitado. Voltando para a casa. Lembra de algumas palavras dita pela sua amiga. Está na hora de se declarar para o Tashibana. Antes que seja tarde demais. A cena muda para a Maccabi novamente. Dessa vez com muitas vítimas para se declarar. Conseguindo fazer isso. É correndo envergonhado o local. Elas dão risada com a cena. Ao chegarem em casa. Tashibana percebe que ela chegou antes. Ficando envergonhada só de olhar do boloto da garota. Meia percebe que o clima entre os dois está meio tenso. Tashibana está todo o tempo em sativo com quem ouviu. Lançando algumas interesses. Que viu casais quando saiu para comprar algumas coisas. Ela acabou não vendo nada. Ficando envergonhada se retira do local. Depois de fazer a comida. Tashibana percebe que realmente um banquete deve ter sido muito caro. De fato foi isso mesmo. As amigas da garota estão pescando a noite. Lembrando que ela deve ter feito algo muito bom. Para que a Tashibana deve ter entregado o ensopado que fez. Ela sabe que já é hora do garoto saber como ela se sente. Após jantar. Em Sakurai decide limpar os pratos que estão na mesa. Se oferecendo para ajudar ela no que quiser. Quando iria convidar o mesmo para a sexta manhã. Meia aparece falando que vai para o parque de diversão com suas amigas. Não conseguindo falar dessa vez. De repente começa a cair um toro. Convidando a garota para passar uma noite na sua casa. Da que está chovendo bastante. Ela aceita. Enquanto passa o tempo. Tashibana está olhando o álbum de fó dos dois. Ao ver a garota como está hoje. Percebe que ela é realmente muito bonita. Ambos se deitam para dormir. E meia pega no sono. Com extrema rapidez. Sakurai estava esperando isso o tempo todo. Então se levanta para ir até o quarto do Tashibana. Tendo receio de bater na porta. Respira fundo. Mas escuta uma porta sendo aberta. E desce para ver o que está acontecendo. Olhando para trás. Percebe que Sakurai está nas suas costas. Ela está prestes a convidar Tashibana novamente para ir ao parque. Mas acaba sendo interrompida por ele. Para queimar fogo de artifício. Ele lembra de quando era pequeno e sempre brincavam assim. Ambos perceberam que as últimas férias de verão estão terminando. Precisam encontrar logo o que vão fazer no futuro. Tashibana achava melhor que as coisas continuassem assim. Desde quando eram pequenos e sempre estiveram juntos. Ficando envergonhado tentar convidar o garoto novamente para sair. Mas ela acaba queimando o mesmo sem querer. Parando em uma posição estranha. Tashibana se levanta e dessa vez vai se declarar para Sakurai. Ele nunca havia notado que gostava da garota. Ambos sempre estavam juntos. Mas dessa vez escutou seu coração. Aceitando a confissão do garoto. Ambos dão um beijo no outro. No dia seguinte Sakurai enfim conseguiu fazer um chá para o garoto que gosta. Minha chega de repente. Percebendo que os olhos estão bem vermelhos. Dá uma desculpa que o chá quente que está fazendo isso. Assim termina mais uma rota. E a próxima com o Nanazaki está junto de Tashibana na praia. Ele está com frio. Então se aproxima da sua namorada para aquecer um pouco. Ambos ainda estão se vendo muito no colégio ultimamente. Então precisam dar um jeito de se ver no natal. Mas a mesma fonte termal não pode se ver novamente. Pelo fato de os corvos estão se produzindo no local. Caindo de sono Tashibana promete para sua namorada que vai passar na universidade. E se torna um homem digno para se casar com ela. Depois disso Nanazaki passou a acordar Tashibana todos os dias. Para que não se atrasasse para o colégio. Tentam levantar o garoto de todos os jeitos. Acabam não conseguindo. Então puxam a mesma para a cama. Indo os dias para o colégio. As pessoas estão achando os dois um ótimo casal. Mas o amigo está chateado pelo fato de não ter conseguido pegar ninguém. Comparado para Tashibana ainda não é nada. Quer que dê um jeito logo de apresentar alguma amiga da sua irmã. Após estudar Tashibana decide ver como a sua namorada está se saindo. Mas ela acabou se tornando o capitão do clube. Acenando para a garota acabou fecando de castigo. Pelo fato de não ter conseguido entrar no clube de natação das meninas. Depois sua irmã aparece para acabar com a moral do garota. Por isso havendo todas as meninas. Ficando brava com o mesmo. Volta junto para casa e percebe que ela é realmente um pervertido. Precisa perdoar o garoto. Para isso precisa ir no mercado e comprar o bus que está na promoção com ele. Para que possa perdoá-lo precisa ir até o supermercado para comprar alguns ovos. No dia seguinte Tashibana está na enfermaria por ter ficado a noite tudo estudando. E aí pensa o namorado aparece no local. Colocando o mesmo para dormir. Ele fez muito isso com seu pai. Ficando bastante envergonhado permite que faça isso só por um tempo. Começando a cantar ele acaba dormindo igual o bebê. Mesmo estudando horror Tashibana acabou se saindo muito mal nas provas de simulação. Mas não é isso que ele está se desculpando. Onde ele faz as provas de simulação precisa ir para um centro de treinamento. Já que acabou se saindo muito mal. Ele errou algumas coisas por ter colocado essa resposta na fila errada. Mesmo sendo um erro bobo não foi perdoado. Além de ter medo da treinadora que está no local. As pessoas dizem que ela é muito rigorosa com os alunos. Ela não demonstra que fica triste. Acabando na desculpa que seu clube também tem um festival para ir. Vai compensar sua namorada na próxima vez que forem sair juntos. No dia seguinte Tashibana não entende o motivo de ter dito tudo aquilo. O treinamento começa na próxima semana. E também tem umas preparações do festival de aniversário. Por isso quase não terá tempo. Minha aparece para conversar com a mesma. Mas ela sempre está no mundo da lua. O tempo foi se passando e os dois ficaram sem falar por um tempo. Por causa dos compromissos. Ela compra uma coberta para dar ao seu namorado. No entanto em cima notícias da Miyake ele foi pego na noite passada. As pessoas que tem as piores notas não levar de primeira. Ela está bem triste por não estar vendo seu namorado ultimamente. Os dias foram se passando e Nanazaki acabou ficando sozinha no festival. Lembrando dos momentos que estiveram juntos. Claro que é uma lágrima do rosto da guerreira. Dos seus momentos juntos que são especiais. Minha vê que ela está bem triste. Então a convida para ir junto na festa do pijama. Aceitando sem pensar duas vezes. Elas voltam juntos para casa. Mas no caminho. Nanazaki lembra que esqueceu de comprar um presente para Tashibana de namoro. Decidindo esperar ela. Está caminhando. Mas fica triste por causa de terem prometido um para o outro. Que iriam passar juntos esse ano. Olhando para o nada começa a chorar. De repente Tashibana aparece nas suas costas. Por ter conseguido chegar a tempo para os dois se encontrarem. Ele conseguiu terminar todas as questões e fugiu. Não aguenta ficar nem um minuto longe da sua amada. Lembrando as suas amigas. Faz uma ligação para explicar que vai passar a noite com seu namorado. Levando um presente para o seu irmão. Ambos ficam juntos passeando de mãos dadas pela cidade. Olhando para o garoto o tempo todo. Não está esperando que ele fosse realmente aparecer. Agora acha que está em um sonho. Tashibana compra um presente para sua namorada. Que está de olho há um bom tempo. Depois disso ambos se divertem bastante. Saindo da cidade. Os dois acabam indo para uma parte que só tem hotéis. Mas acaba vendo sua professora e sai correndo do local. De repente a amiga do mês aparece chamando a sua professora para tomar um pouco de chá. Mas eu esperava que seria ela. Ao chegar no topo da torre onde foi recusado de uma vez. Ambos se divertem bastante com o que aconteceu. Começando a nevar. Ela comenta que estava se sentindo bastante sozinha. Desde que ele não estava se falando por causa dos deveres. Teve muito medo de poder acontecer uma coisa entre a relação dos dois. Não saber quando se tornou uma pessoa tão fraca assim. Tashibana corta e mesmo se for para outra universidade. Nada vai mudar entre os dois. Ama ela e nada vai mudar enquanto isso. Mas ele vai ter que voltar para o acampamento amanhã. Assim que começar a universidade. Vai alugar um apartamento para morar sozinho. E gostaria que ela pegasse a chave reserva. Então você veja para acelerar o poder do amor. Ambos passaram a noite juntos para conseguir o fogo de artifício. Assim termina mais uma rota e a próxima indicou o Aro. Ao chegar no colégio. Tashibana está com graves problemas. Pelo fato de ser muito ruim em artes. Precisa ajuda da mesa para conseguir passar. Ela desenha muito bem e não pode dizer mesmo de Tashibana. Para ajudar o Aro sentindo no colo para arrumar o desenho. Após arrumar. Percebe que todo mundo estava vendo o que aconteceu. Tanika fala para fazer esse tipo de coisa quando estiver sozinho com ele. Desse jeito parece dois pombinhos apaixonados. Todas as telas de ela sabem que estão saindo há muito tempo. E não são namorados. Ela comenta que não é para atrapalhar a amizade que os dois têm. Então acho melhor que continue do jeito que estão. Parando para pensar. Não sabe exatamente o que os dois fazem quando estão sozinhos. Sempre frequentam lojas e coisas do tipo. São a mesma coisa que faziam antes de começar a sair. Tanaka dá a ideia para que os dois saiam em uma viagem. As feiras de verão estão perto de chegar. Acho que é a melhor oportunidade deles finalmente começarem a namorar. Aceitando as condições. Responde que é uma boa ideia. Vendo as coisas que podem acontecer juntos. Ele fica com uma cara sacana. Então acho que será uma boa viagem. Mas infelizmente não tem nenhum real na carteira para viajar com sua namorada. Para que possam viajar. Kouaru dá uma dica para a Tashibana fazer alguns bicos de meio período. Para trabalhar duro e conseguir alguns trocados até o dia da viagem. Ela mostra um cartaz que está pesando de pessoas para um show de heróis. Mesmo fazendo o beco, ambos acabam recebendo metade do dinheiro por não terem seguido o roteiro. Tashibana ficou com o seu esportivo e ficaram o tempo todo ao lado de um cara. Voltando juntos para casa. Tashibana é estratégico por não ter conseguido dinheiro suficiente. Olhando para o lado. Kouaru percebe que tem um panfleto onde a viagem é muito barata. Por acontecer de ônibus. Ligando para sua amiga. Ela deseja boa sorte para que a relação entre os dois prossiga. Ela vai ficar com Tashibana o tempo todo sozinho. Ao entrar dentro do ônibus. Ambos estão contentes por estarem viajando. Por ela não ter dado chocolate Tashibana fez um desafio. Tem que arrancar metade sem tocar nos lábios. Fazendo isso todo mundo ficando de olhando para ver o que está acontecendo. Conseguindo cortar metade com facilidade. Todas as pessoas viram rosto para disfarçar. Assim ficando envergonhado com o que aconteceu. Enfim chegou a hora do descanso. Todas as pessoas tem exatamente 20 minutos para fazer o que quiser. Kouaru decidiu comer algumas coisas com seu namorado. Mas deixou as compras na coberta. O motorista achou que os dois estavam dormindo. Então seguiu o ônibus. Ao sair percebe que foram deixados para trás. Não tem muito o que fazer perante a isso. Parados na estação. Por sorte conseguiu encontrar uma pessoa que os levou em frente. Há uma pousada que ficaram juntos até a hora do trem. Ao parar em frente Tashibana percebe que Kouaru está com medo. Sabendo disso ficou o tempo todo provocando a garota para mostrar que está com medo. De repente aparece uma senhora e assusta os dois. A senhora comenta que os dois são as únicas pessoas que tem na pousada. Então pode parar e ter mais sozinhos. Tashibana descida ao banheiro. Com medo dela que ir atrás do mesmo para onde for. Sendo juntos ambos entram em uma fonte termal diferente. Tashibana acaba escutando ela gritando. Sendo correndo sem pensar duas vezes. Ela acaba atacando diversas coisas no garoto por ter visto de forma que vê o mundo. Mas ela não liga se caso ficar do outro lado. Chamando mesmo para ir até ela. Depende de um macaco roubando o sotinho da garota. Após jantar ambos se deita para dormir. Ela gosta de saber qual a relação que os dois tem nesse momento. Se são amigos ou amantes. Esperando a resposta Tashibana dorme e não escuta nada. No dia seguinte Tashibana vai pagar a pousada. Mas acabou esquecendo a carteira no orelhão. Por sorte que o aluno ainda tinha um pouco de dinheiro e resolveu pagar. Por conta disso ficaram sem dinheiro para pegar o metrô. Os dois tem uma leve discussão. Ficando estressado entre um beco que tem duas saídas. Mas ela acaba seguindo seus vintinhos estressada. Não querendo falar com o garoto vai atrás dela para não deixá-la sozinha. Mas acaba escorregando e caindo ao chão. Por azar ainda maior o céu começa a escurecer e cai um toró. Após a chuva passar. Aparece um senhor falando que não tem mais ônibus nesse local. Ficando o trecho com isso e ligar para a Mia. No qual ela pagou a empresa para levar as coisas deles para casa. Antes que ela pudesse dizer alguma coisa. A ligação caiu e não conseguiu falar nada. Já que não tem muito o que fazer. Ambos decidem brincar um pouco na praia até a hora passar. Após brincar bastante os dois deitam. E o Kwaroza em brincar com ela se diverte bastante. Pegando na mão da garota leva para perto e dá um beijo. Por sorte seu amigo apareceu de repente. Ele havia dito que está em um treinamento para pescar sushi. Assim acabaram sendo resgatados. Ao chegar no colégio agradece sua amiga por ter sugerido uma viagem. Graças a isso tiveram ótimas recordações. Tachibana desenhou novamente. E ela para a corrigir sentou no colo do garoto. E assim que os dois são. Depois desse belo encontro termina mais uma rota. A próxima é de Sae. Onde ela conseguiu evoluir bastante. Agora não tem mais medo nenhum de conversar com as pessoas. É tendo a confetaria que trabalha. Se tornou bastante popular entre os clientes. Depois que os dois participaram do concurso de melhor casal. A popularidade dela aumentou constantemente. Foi até escolhido como a grande personagem do festival do colégio. No começo Sae não estava feliz. Por isso achando que o trabalho é desgastante. Ao chegar no colégio. Todo mundo está gostando da Sae. Mas eles acham que os dois não fazem um bom casal. Isso acabou ferindo orgulho do Tachibana. Então decide pegar o almoço para os dois. Para mostrar que são um bom casal. Ele ficou com dúvidas o tempo todo. Até que o Aru chegou para ajudar o garoto a escolher. Na hora da escolha de Mori. Não sabe o que deve pedir. Mas a cozinheira sabe que os dois amores escolhem para o mesmo. Ficando envergonhado. A Dombo se senta para comer. Ela foi pegar as bebidas. Ao contrário dele. Sabe de muitas coisas sobre o garoto. Mas Tachibana não sabe nada sobre a sua namorada. No dia seguinte. Os dois saem juntos. Para ir no templo para rezar os desejos. Perguntando qual seria dela. Achou melhor não responder. Foi que Tachibana perguntou. Que havia uma grande barreira entre os dois. Novo item de segurança. Surgindo no coração de Tachibana. A cena muda para ele no seu quarto. Onde está vendo as fitas de gravação. O que fez com a sua namorada. Mia aparece no local. Falando que só está tirando foto para se casar. Pelo fato da garota vir de uma família rica. Seus pais a forçaram a fazer isso. Amo saem para procurar. Onde exatamente está acontecendo esse casamento. Visão depois de bastante tempo. Não encontraram nada. Ao olhar para a frente. Percebe que ele está rindo à toa com o cara. Achando que deveria desistir. A sua irmã empurra para ir até ela. Vendo o garoto. Comenta que é tudo engano. É um encontro entre cachorros. Ele sabe que se tudo for graças a sua irmã. Deve ter escutado tudo errado. Falando para a garota. Percebe que ela ficou muito bonita de kimono. Mas nunca tinha usado antes. Depois de todos os problemas que teve para colocá-lo. Realmente queria que ele visse. Mesmo assim. Os dois escondem o que quer dizer para o outro. Sai está contente por ter ido até ela no local. Tachibane está bem assustado com o que estava acontecendo. Só de pensar que ela pudesse se casar com outro. Seu coração já se aperta. Sai responde que não pode se casar com mais ninguém além dele. O que pediu naquele dia. Foi que os dois pudessem viver felizes para sempre. No dia seguinte. Na sala de aula. Sua amiga está com os simos do garoto. Por ter resolvido o mal entendido. E agora tem uma bela namorada. Mas de repente ela aparece em um local. E que foi nomeada como presidente do comitê. Do festival de aniversário. Tachibane acha melhor que realmente faça isso. Para ajudar a garota no que der e vier. Depois de ter sido escolhida como presidente. Ficou animado. Ficou muito ocupada por isso. E quase não tiveram tempo nenhum para o outro. Enquanto Tachibane está se sentindo bastante solitário. Mesmo sabendo que os sentimentos dela não mudou nada. Sente o vento frio sobrando através das rachaduras em seu coração. Ao chegar em casa. Tachibane começa a ver algumas fitas. Então teve a ideia de começar a filmar um documentário. Para ficar mais perto da sua namorada. De repente o imprevisto acontece. Onde o clube de triatlon precisa que aumente o orçamento. Pedindo para a diretora. Ela arruma um jeito para esticar um pouco mais. Mas sai ficar triste. Por sempre ter um problema diferente. E não consegue resolver. Logo é chamada por uma das meninas. Não sabendo o que fazer. De repente aparece em sua casa no local. Conversando com a garota. Ache melhor que chame a sua namorada. Para que possa ajudar ela no que precisar. Ao chegar na garota. Mostra a gravação. E deixa a mesa muito animada. Tachibana fala que se caso quiser algo. É só pedir. Ficando comovida. Que era apenas que fique ao seu lado. No final tudo acabou dando certo. O evento foi um completo sucesso. Ela fica envergonhada. E pede um beijo. Pelo fato de fazer um bom tempo. Que não fazem isso. Se beijando a bucela seu amor. A cena muda para ele. Oito anos no futuro. Onde tem uma filha. E já estão esperando o outro. Onde é mostrado uma última rota com o Morishima. Garotos fica acomodando a mesa. Por ser muito bonita. Tachibana chega no local. E todo mundo para de falar. Sendo de mãos dadas. Há dois meses atrás. Ele jamais imaginou que ter um encontro com a musa do colégio. Olhando o tempo todo. Para o rosto da garota. Ela pergunta o que está acontecendo. Mas ele se acha uma pessoa de sorte. Por ter conseguido uma namorada. Olhar para o lado. Morishima vê uma roupa de casamento. E pergunta o dia que vão se casar e ter filhos. Ficando envergonhada. Conta para sua amiga. Que Tachibana ficou com o rosto vermelho. E não falou nada. Falando para sua amiga. Ela lembra da sua prima. Que ainda se graduou. E foi pedida em casamento. Se caso acontecesse com ela. Não iria achar ruim. Mas pede para que não conte nada para o Tachibana. Olhar para a frente e ver o mesmo passando. Chamando o garoto. Ela está o tempo todo envergonhada. Mas pede para que os dois vão para a sala de aula. Ao chegar no local. Ela coloca um pano na cabeça. E pega uma flor. Vão fazer um experimento. Já que um dia vão se casar. Fazendo a chura. Chega a hora de beijar a noiva. Para de fazer isso. A garota fica bem envergonhada. E impede. Tachibana está animada para ter a pernote. Logo após isso. Eles vão à enfermaria. Para assim conseguir ver sexo do bebê. De forma como brincadeira. Por ela querer ser médica. Ajudando a zoeira entre o casal. A próxima vez que ele precisar em fazer. É fingir que Tachibana está chegando do trabalho. Ele aparece no local. Cumprimentando a sua esposa. Enquanto Ribuki. Finge que é filha do mesmo. Nunca tinha feito isso em toda a sua vida. Perguntando o motivo. Que ele quis se casar com o amorishima. Tachibana não sabe o que falar. Mas ele comenta que é tudo um segredo. Ficando chateado. Alguns vão para casa. Sem falar um com o outro. De repente na metade do caminho. Enquanto a prima dela. Que é Jéssica. Que é basicamente igual a ela. Pendo que Tachibana é o namorado da garota. Dá um beijo na bocheira do mesmo. Para cumprimentar. Pedindo para que não faça isso. Da onde veio. É normal as pessoas se cumprimentarem assim. Ao chegar em casa. Jéssica comenta que na família. É tarde. São pediram a mão em casamento. Depois de se formar. Sabendo disso. Tem que fazer alguma coisa. Ao chegar no colégio. Percebe que ele está muito estranho. Suas pessoas estão achando que eles terminaram. De repente Tachibana recebe a notícia. Que tem alguém telefonando para ele. Ao aceitar. A Jéssica telefonou para o garoto. Ela comenta que vai viajar nesse momento. Então pede para Tachibana. Dê mais atenção para a amorishima. Na Inglaterra. Tem muitos homens que são apaixonados por ela. E se caso continuar assim. Pode ser que ela aceite algum pedido de namoro. Ficando chateado com isso. Ela desliga o telefone. A cena muda para a garota. Voltando para casa. Onde Tachibana está esperando pela mesa. Levando a garota. Onde traz recordações. Comenta que não vai perder ela para ninguém. Morishima responde. Não é isso que está pensando. Os garotos que ela comentou. É quando era crianças. Ela pertence apenas a ele. Ele gosta de beijar ela novamente no joelho. Mas dessa vez. Morishima não permite. Está feliz por terem voltado novamente. Para essa casa abandonada. Onde começou tudo. Voltando juntos. Perguntam se ela gostaria de ir para a sua casa. Ao levar a garota para o local. Ambos continuam fazendo brincadeira de serem casados. Mas ela quer cozinhar para o mesmo. Ninguém nessa noite vai aparecer em casa. Então ambos podem ficar juntos até a hora que quiserem. Tachibana fica pensando em diversas coisas para fazer. Após ambos jantar. Ela quer ir tomar banho. No entanto. Tachibana lembra do dia que ficaram juntos sozinhos. Ela vestiu uma lingerie bem chamativa. Mas ele ficou bem vergonhado para que vestisse outra roupa. Fez isso tudo apenas para mostrar. Olhar para trás. Nota que ela trocou de roupa. Deitando para dormir. Morishima comenta que vai para a Inglaterra depois que se formar. Ficando chateado com tudo isso. Não fala nada para a garota. A cena muda para ele no colégio. Onde está vendo Hibiki passando. Chamando a garota para conversar. Não entende o motivo dela não ter contado nada que iria para a Inglaterra. Hibiki também não sabe. Mas pergunta se ela vai tentar impedir. Terminar ou talvez apoiar a decisão. Ligando para ela quem atende a Jéssica. E terminou de fazer o passeio pelo Japão e voltou para casa. Querendo conversar com sua namorada. Ela não permite porque Morishima não quer voltar para a Inglaterra. Não vai permitir que os seus conversem. Para o fadelo ter um futuro brilhante para seguir em outro país. Ela não quer ir por conta de Tachibana e talvez nunca mais volte. Ao desligar o telefone. Jéssica percebe que tudo vai ficar bem interessante. Voltando para casa. Tachibana vê aquele mesmo vestido de noiva que sua amada estava querendo. Então ele pediu permissão para que isso casa para falar na frente de todo mundo. Que é algo bem importante. Se é confessando para sua amada não quer que ela vá para a Inglaterra. Então se confessa perguntando se gostaria de se casar com ele. Ficando feliz pula nos braços do garoto e aceita sem pensar duas vezes. Esse é o amor com um belo beijo. No entanto Jéssica não havia comentado que ela iria para a Inglaterra por apenas uma semana. Alguns anos se passaram os dois se casaram. E assim termina o anime Amagami SS Plus. E assim termina o anime.